MÚSICA 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 A vida é cortada, o moleque não sente vida Cuida no bailão e vem curtir a vida A guerra é periquita, a guerra é periquita A guerra é periquita, a guerra é periquita A guerra é periquita, o moleque não sente vida A guerra é periquita, a guerra é periquita A guerra é periquita, o moleque não sente vida A guerra é periquita, a guerra é periquita A guerra é periquita, a guerra é periquita Transcrição e Legendas Pedro Negri